Muito boa tarde, que saudade que eu estava no distorço desse mundo caminhão aqui. Sexta-feira-carga agora são mais ou menos 14 horas. Estou aqui em Garimaldi, no posto do avião, no acessório do Marques. Onde chegou a minha cozinha nova, né? Que veio lá da feste da cozinha, que é lá que o Júlio Vargas aí, olha. Olha o que tá sozinho. Olha só o que é que é essa, ó. É 1,60m, né? 1,60m. Não tem que puxar ali, né? Dá. Vou ter que largar o som, dá. Puxa lá que senão tem que largar o celular. Mas não vai abrir. Tem aqui, ó. Ai, meu Deus. Olha aí, pessoal. Exatamente, é o outro caminhão, exatamente. Foi um projeto assim, muito pensado. Desde o momento que foi sendo feito esse caminhão. Desde o momento que veio a negociação, assim, vamos fazer um caminhão rosa. Põe a empresa, vai lá ver. Tira, vai lá ver. Tânia. Aí agora, nossos parceiros aí, né? Todo mundo se adaptando à cor, né? Com muito, vamos embora, tá? Olha, bem coisinha. Olha que é, até o adesivo, assim, é bem massa, ó. Bem emborrachudinho. Ansiosa pra ver. E a cozinha normal, tadinha, né? Isso aqui, eu acho que é um metro. A gente vai fazer. Tá mal barral aqui, mal preparado ali. A gente já vai fazer a instalação. Tem os porotes, né? Vamos lá pegar o porote, né? Ah, mas a barriga do lado de cá, eu vou botar de nox. Não, sim, vamos botar tudo de nox. Vamos botar dois porotes de nox. E vou botar a corotão de 50 litros aí, galera. Pra não faltar mais água. Olha isso, ó. Aqui tá tenebroso o negócio. Meu chapéu. Vai por aqui, ó. Vou ir pra trás e... Vai. Tá nas clarinhas, ó. Já começa a embargar. É, ó. Mas tá o patinho inteiro virado embaixo. Botou o envolvente? Botei. Ó, então. Quero ver quantos dias vai durar. Isso aqui vai durar? Vamos meter a suspensão a Arnester. Esse BM aí... Ah, aqui acho que é melhor. Eu já trouxe o intervalo em casa, ó. Negócio de couro. Já vai ser feito tudo em couro pra fazer uma cordinha. E esse coroto aqui, galera, ó. Coroto de plástico. Ele tem 50 litros. E depois que ele tiver tudo instaladinho, eu vou fazer o videozinho que vocês aí pra vocês verem aonde que encontra também. Porque assim, ó, às vezes tu fica empenhado em algum lugar, não tem aonde... Só que sempre acaba a água na cozinha, né? Só ficar empenhado num cliente que você vê... Não tem bola, eu sou fraco, não é você aí. Nem eu. Não vou botar aqui, né? Mas esse aí dá pra botar do lado de cá. Esse aqui do lado de cá? É, botar do lado de cá. Mas dá pra puxar a mangueirinha pro lado de lá. Aí deixa pra encher. Opa! E aí, mano, beleza? Deixa ele pro lado de cá, já deixa no limpo. Bota aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Bota aqui em cima, viu? Fecha ali, depois que ele já vai ajeitar. É, bem firme, ó. Boa. Quando elas vêm, ó, quando elas vêm, que é uma portadilha. Ah, ficou da hora. Aí eu vou deslasear agora a cozinha antiga. Eu já vou colocá-la em cima da assadeira e já vou levar lá pra empresa, né? O meu Gilmar vai usar, com certeza, pra outro caminhão da empresa. E os paralama já ficou pintando, ó. Já ficou os paralama emprestados. E os meus estão lá nesse carrinho repintando, né? Já foi mandado pintar também o para-choque dianteiro, que tá quebrado, né? Já foi pintada uma peça nova. Aí quando eu voltar agora, vou fazer mais umas coisas no caminhão. Aí o caminhão vai de novo pra Scania pintar mais um monte de coisa, deixar ele todo rosa. E aí já coloca, né? O para-choque novo, paralama todo pintadinho, né? Que tava descascando bastante, sabe? Mas é isso aí, galera. A gente tá aqui no Marcos. Vamos botar muito mais coisas aqui no caminhão. O que vocês vão vendo aqui é a qualidade dos produtos, é a qualidade do serviço que se oferece aqui no posto do avião, no acessório do Marcos aí, tá bom? No mais, esse ano vai sendo Casa Pava City. Tá bom, galera? Tchau, gente. Até a próxima semana.